Música Fala ai galerinha do Youtube, beleza? Bom pessoal, hoje eu vim fazer o teste aqui de Dark Souls 3 galera Na GTX 660 Bom, vou mostrar pra vocês como é que eu tô rodando o jogo aqui Deixa eu só Bom, eu tô rodando em 1920 com 1080 Vamos aqui Bom, eu deixei aqui Texturas eu deixei no alto Anti-Alyse eu deixei ligado SSAO eu deixei alto Não, tem que deixar no médio Profundidade do campo Médio Borrão Sombra Qualidade de sombras e qualidade de iluminação no médio Qualidade de efeito também no médio Reflexos eu deixei No baixo Superfície de água eu deixei baixo E qualidade de sombreamento eu deixei Aqui no Médio Né? Bom, eu deixei assim O jogo que vocês podem ver ali Deixa eu deixar aqui Tá rodando na casa dos 45, 46 Às vezes dá uma queda pra 35 fps E sem gravar ele roda aí na casa dos 50 Né? Né? Vamos rolar nesse cara aqui Bom Vocês podem ver O jogo tá bem Bem bonito, né? Tá rodando até legalzinho Bom, agora eu vou pro Não vai Eu vou só mostrar um pouco mais de gameplay Pra vocês Não vou mostrar muito Porque galera Aqui é o chefe do capiroto Véi Camarada Primeiro chefe Aqui o bicho é difícil pra caramba É Sai, 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 sai Se der um golpe é meio sangue, véi Puta que pariu Olha só Pegou Pegou só a raspinha do golpe dele Eu tenho que ficar distante dele Pra ele dar aquele pulo Pra eu não poder Nossa, errei os ataques tudo Nossa Socorro, véi Vai, vai Não, eu quero que você Dá o salto, meu irmão Isso Ai, 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 ai Coro Ixi, Mari Agora, agora ele virou O trem ruim ali Agora fodeu Socorro Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai Usa essa porra logo Caceta, bicho Não Caraca Tô na alma Credo, véi Nem vi ele me acertando Bom, galera Mas vocês podem ver ali Tá na faixa de 40 fps Tá dando umas oscilação Esse jogo Ele, não sei se Ele é mal otimizado Mas tá rodando tranquilo aí Entendeu? Eu vou tentar mais uma vez Lá, galera Vamos tentar mais um azinho Aqui É, eu quase matei ele, né Vamos lá Vamos lá Você é louco, cachoeira Nunca, nunca vi ele fazendo isso Não Ah, cara Vai roubar na chuta Que pariu Tô doido Ai Demora Eu dei um golpe a mais Não deu tempo dele me bater Aê Agora sim Dá o pulinho da alegria Aí, meu amigo Saltinho Vai Vai, pô Dá o pulinho Caramba Nossa Eu dei um golpe a mais De novo Procuro Ixi Maria O foda é esse bicho aí, velho Ah, olha só, velho Pega a tela toda Não tem nem como Porra Sai, sai, sai Não, 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 não Caralho Você é errado Nossa Tô quase matando, velho Bom, isso aqui era pra ser mais ou menos um teste Mas acabou virando um gameplay, né Bom, galera Vocês viram aí Tá rodando aí a casa de 40, 45 FPS Lembrando que eu estou gravando E o MSF T-Banner consomei 5 a 10 FPS Mas Tá rodando de boa E eu acabei matando o chefe, né Vamos dar uma salvada aqui Né Bom, galera Então é isso Eu vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esqueça de clicar no gostei Adicionar os favoritos É Se inscreve no canal aí se você não é inscrito Pra vocês estarem acompanhando mais testes aí Beleza E é isso aí Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau